Tu piscou, eu já estou de volta com o meu o que? Avental bonito, que eu não sei como até hoje Todas as vezes que eu usei, eu nunca sujei esse avental, tu acreditas? Todos os aprontamentos estão limpíssimos E aí eu coloquei ele de novo, porque hoje temos o que? Aprontamento na cozinha Minha gente, foi o seguinte Estava eu pensando, raciocinando com meus neurônios E aí eu pensei, por que não te convidar pra almoçar junto comigo hoje? Vamos preparar o nosso almoço E eu vou te mostrar um negócio que eu tô fazendo Que sério gente, eu tô viciada assim como é isso Vai ser uma refeição completa que eu vou fazer junto com vocês E eu espero muito que vocês gostem do vídeo Mas antes aproveita pra você se inscrever no canal Se você chegou agora, seja muito bem-vindo ou bem-vindos Vamos rumar aos 3 milhões da mana E ó, se eu estiver tremendo muito É porque eu já tô com fraqueza de fome Já passou do horário de eu comer Aí eu fico assim, não sei se vocês têm isso Já se ficar com tremedeira Se vocês demoram muito pra comer, gente Eu fico Ó, tá vendo? E ó, já clica no gostei no início do vídeo Vai me ajudar muito, muito E eu vou ficar feliz com o teu gostei Se tu curte vídeos de aprontamentos na cozinha aqui no canal Quer que eu grave mais vezes, já deixa o teu gostei Vamos pra cozinha? Vamos, que eu já tô aqui com o meu avental bonito Só falta pegar o guardanapinho e colocar onde? No ombrinho Vou só acender essa luz daqui Não, pera Não, vou se der essa também Vou se der todas as luzes Já tá ficando escuro aqui Pra poder vocês acompanharem o processo Seguinte Já lavei toda a louça Deixei tudo assim no esquema Pra gente começar E a primeira coisa que eu vou fazer logo É pré-aquecer o meu forno Vou mostrar pra vocês Mas antes eu vou te falar o que eu vou fazer Ó, vou fazer uma batata Ele tá no forno É um dos nossos complementos Complementos? Que fala? Um dos nossos pratos E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer É pré-aquecer o forno Pra depois Aí sim colocar a batata Eu já dei essa dica pra vocês De fazer batata no forno Batata normal Tu compra ela pronta E leva pro forno Sério, eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu faço Mas é uma delícia Vocês precisam fazer em casa Tá, vou começar pela batata Depois a gente vai pro restante Vamos lá Eu vou ligar aqui, ó Time por 20 minutos Vou colocar pra pré-aquecer Tanto em cima quanto embaixo E aqui eu vou colocar numa temperatura De mais ou menos 210 graus Aí ele fica aí pré-aquecendo por 20 minutos Enquanto isso Vamos fazer o nosso arroz E ó, tô aqui com a panela Pra fazer o arroz Mas gente, eu nem vi se tem arroz em casa Pera Tem, ó Tem aqui esse arroz Que eu gosto muito, muito dessa marca Se chama Prato Fino É um arroz É parborizado isso aqui? É escrito arroz branco É parborizado? Gente, eu não sei Mas eu acho que é E vou pegar também Eu gosto, por exemplo De fazer o meu arroz Com bastante alho Eu sei que tem pessoas Que não curtem muito Colocar alho no arroz Mas eu sou da vibe do alho Então, ó Peguei aqui uma cabeça Vou colocar Deixa eu ver Um, dois, três Três, tá bom? Três grandes Pra ficar bem alhudo Gente do céu Olha o tamanho da tora do alho Mas vamos lá Vou usar ele Será que é muito? Mas quanto mais alho, melhor Então, arroz, alho E um negócio Que eu gosto muito, muito de usar Pera aí Pra cortar meu alho É esse dispositivo aqui Que tu pega Coloca as coisas aqui E aí tu vai, ó Entendeu? E ele picota tudinho Só precisa tirar a casca, né? Ainda não temos um dispositivo Que tira a casca do alho E, ó, minha gente Já descasquei aqui Minhas cabeças de alho E, ó, se eu colocar ele inteiro assim Aqui dentro Ele vai... Ele não vai cortar Então, o que que eu faço? Eu pego e corto aqui, ó Um pouquinho mais fino A cabeça do alho Pra aí sim Eu colocar aqui dentro Então a gente vem, ó Joga tudo aqui Encaixou Aí é só pegar aqui, ó Ó, quanto mais você puxa Essa cordinha, mais Ele vai cortando Eu gosto do alho Bem, bem cortadinho mesmo Tcharam! Pronto Aí agora é só jogar na cebola Jogar na panela E fritar esse alho Pra poder fazer o arroz Enquanto o nosso arroz, ó Tá no fogo O forno ainda está Pré-aquecendo O que que a gente vai fazer? O vinagrete top Vou mostrar pra vocês Como eu tô fazendo Meu vinagrete ultimamente Então, ó Tem um tomate aqui E tem uma cebola Eu não como cebola Mas eu gosto do gosto Que a cebola dá pra comida Então o que que eu vou fazer? Eu vou ralar a cebola Pra poder colocar no meu vinagrete Eu acho que dá, assim Um sabor Um toque Muito bom O gosto fica Fica muito mais gostoso Então, bora! Aqui, minha gente Ó, o vinagrete pronto Coloquei um pouquinho De cheiro verde Só pra dar aquele toque final E ó Agora vem o pulo do gato Eu já temperei aqui, tá? Vocês temperem Do jeito que vocês preferirem Vamos adicionar limão, minha gente Pega o limão aqui, ó E espreme no vinagrete Sério Faz total diferença, ó Você pode espremer o limão Aí experimenta Ver se tá do seu gosto Se você quer mais Mas, ó Assim, desse jeito Aí a gente vem, ó E mistura tudo Eu adicionei vinagre E um pouquinho de óleo e sal Pra mim dá falta limão e sal Aí eu vou adicionando, assim Aos poucos Até ficar do jeito que eu quero Agora chegou a vez Da gente fazer o que? A nossa batata palito Eu gosto muito dessa marca aqui, ó Eu não sei nem como é que se pronuncia Mas se vocês verem no supermercado Comprem porque é Mas se vocês verem no supermercado Comprem porque é muito gostoso Então tá Vou pegar aqui meu azeite Vou untar primeiro a... Esse negócio, essa bandeja, né? Vou jogar as minhas batatas ainda congeladas A gente dá, ó Aquela misturada Vou aproveitar e adicionar Um pouco de chimichurris Porque eu sou apaixonada Ó, pronto Já aproveito pra adicionar um pouco de sal também Aí é só misturar tudo e levar ao forno Vou mostrar pra vocês Eu já coloquei minha batata lá Aí com o forno já pré-aquecido Vou colocar aqui, ó Uma média de 20 minutos A 110 graus 110 graus? Não 210 graus Aí vai ficar aí por 20 minutos Ela faz o almoço dela Minha gente, que bonito que ficou essa mesa Olha, vamos lá Deixa eu te mostrar Fiz o bife Aí aqui tem arroz Essa é a minha tigelinha pra colocar meu açaí Aqui tem a batata, ó Aqui você tem um pouco mais de sal no final Quando ela já tava pronta Aqui meu vinagrete O bonito Com limão E aqui, olha Essa gostosura Misericórdia Isso aqui, minha gente Pra quem não conhece Mas acho que todo mundo já conhece, né Açaí O meu eu bato no liquidificador Aí ele fica assim Deixa eu... Aqui mesmo No copo do liquidificador Porque eu fico com preguiça de lavar Mas aí eu vou colocar um pouco aqui Nessa tigela pra eu comer E um bora, minha gente misericórdia Eu tô varada de fome, sério Se a câmera estiver tremendo aí Vocês me desculpem Mas é que a pessoa, ó Já tá quase desmaiando de fome Posso provar contigo aqui, ó Coloquei já Minha comidinha Tá aqui meu açaí com adoçante Pra te sentir orgulho de mim Que eu não como mais açúcar Mas tem a farinha, né Ou a batadinha Eu vou começar pela batata, tá? Porque eu sou a louca da batata Hummm Timituri Dá total diferença, sério Façam ele depois que vocês me contem Aqui, ó Bife com arroz Vinagrete Bum Sério, minha gente Virou minha comida favorita do momento Na verdade Arroz, feijão, bife E batata frita E açaí Já era minha comida favorita Só que aí eu acrescentei o quê? O vinagrete Se bem que não tem feijão aqui, né Mas tem problema não Fica gostoso do mesmo jeito Hummm A bicha tá dura Nossa, que delícia Vou terminar aqui, ó De comer Encher meu buchinho Pra eu parar de ficar com essa tremedeira Mas vou deixar dois vídeos aqui do lado Pra você assistir Não esquece de se inscrever no canal E de me seguir lá no Instagram também Beijo pra tu E até Meu Deus Até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau